A grande família planetária tem mais de 3,8 bilhões de mulheres, e cada uma delas é linda e única. No entanto, algumas delas parecem ser extremamente particulares. Incrível é a única palavra para descrevê-las, e por uma boa razão. Algumas foram dotadas de habilidades extraordinárias por natureza, enquanto outras mudaram sua aparência como resultado de ideais de beleza e realistas. Estas mulheres incríveis têm a capacidade de combinar força e feminilidade, de gerar vida ou de lidar com várias desvantagens relacionadas ao gênero. Com elas, o extraordinário torna-se comum e elas se tornam modelos excepcionais e inspiradoras em todo o mundo. Hoje vamos descobrir 10 mulheres muito surpreendentes que estão no Guinness Book of Records. Se hoje em dia vários testes permitem determinar o grau de fertilidade da mulher, o conceito de hiperfertilidade permanece sem fundamento médico. Marian Nabatanzi é uma mulher ugandesa que encarna um dos melhores exemplos de hiperfertilidade, mas enquanto algumas culturas ugandenses o status e a autoestima de uma mulher é baseada em sua fertilidade, o caso de Marian é excepcional. A taxa de fertilidade é alta em Uganda, com uma média de 6 crianças por domicílio. Mas o desempenho de Marian é motivo de comemoração. Ela sofre de hiperfertilidade, com uma capacidade de engravidar muito rapidamente, apesar do uso de contraceptivos. Aos 39 anos, ela já é mãe de 44 crianças. Sim, 44. O espelho diário a chamou de a mulher mais fértil do mundo. A Marian não teve uma viagem fácil. Longe disso, em sua entrevista com a Reuters, ela está confiante na dolorosa jornada de sua vida. Ela diz nunca ter sido feliz desde que nasceu. Quando ela tinha apenas 12 anos, foi forçada a um casamento forçado com um homem de 40 anos. Um ano mais tarde, ela deu à luz a seu primeiro filho. Enquanto isso, ela teve trigêmeos 3 vezes, trigêmeos 4 vezes e gêmeos 6 vezes. E todos eles têm o mesmo pai. Um pai que finalmente decidiu deixá-los e abandonar Marian. Hoje, além de cuidar de seus muitos filhos, Marian multiplica pequenos trabalhos para ganhar dinheiro o suficiente para alimentá-los. As crianças mais velhas também abandonaram a escola para atender as necessidades da família. Porque Marian tem que administrar tudo sozinha. Vamos desejar a Marian boa sorte e um final melhor para sua vida do que ela começou. Arnan Kaur é uma jovem inglesa que sofre de síndrome do ovário polistício, um desequilíbrio hormonal que é acompanhado por um crescimento significativo do cabelo, especialmente em seu rosto. Arnan Kaur tinha apenas 11 anos de idade quando começou a crescer pelos longos no rosto, corpo, torso, peito, pernas e braços. Após muitos anos difíceis marcados por assédio e pensamentos suicidas, contra todas as possibilidades, ela decidiu aceitar a si mesmo como ela é. Graças a uma consciência saudável, sua barba se tornou uma fonte de força e confiança. Ela se tornou uma mulher barbuda e foi batizada como Sikh. Além de nossas diferenças em termos de aparência física e cultura, o solo é fértil para a crescente colaboração em torno de valores compartilhados da dignidade humana. Assim, aos 24 anos, a mulher barbuda já tem muita a ensinar ao próximo sobre autoestima, poder pessoal e a definição de quem ela é. Seu vestido de noivo acentua a visibilidade de sua mensagem e fortalece seu alcance. Arnan Kaur é muito admirada nas redes sociais. Quer seja discreta ou cubra um corpo inteiro, a tatuagem se tornou moda e assumiu uma dimensão mais estética. Os ventiladores de decoração corporal são cada vez mais numerosos. Em casos excepcionais, por incrível que pareça, pessoas tatuadas levam a transmutação de seu corpo ao extremo, a ponto de marcar quase todo o corpo com tinta indelível. A melhor ilustração disso é o caso de um casal americano, onde o amor rima com tatuagem. Charlotte Guntenberg e Chuck Helmke formam um casal mais tatuado do mundo na categoria de idosos. Não é de surpreender que os dois pombinhos se tenham encontrado em um salão de tatuagens. Os desenhos e o número de tatuagens que decoram suas peres lhe valeram uma menção no livro de recordes do Guinness. A senhora de 67 anos tem 91,5% de seu corpo coberto por tatuagens. Quanto ao seu parceiro, ele tem desenhos em 93,75% de sua superfície corporal. E enquanto a tatuagem não vestir seu corpo como uma segunda pele, seu projeto continua. Seus nomes são Catúcia Lia Rochino e Paulo Gabriel da Silva Barros, dois jovens brasileiros de 32 e 35 anos, respectivamente. E seu tamanho mini-excepcional está longe de ser o ideal para encontrar o sapato certo para seus pés. No entanto, seu idílio nasceu na Web em 2006. Após quatro anos de trocas amigáveis no site de encontros Orkut, os dois pombinhos decidiram se encontrar. Para se juntar a Paulo, a pequena Catúcia deixou Londrina, sua cidade natal, para ir para a cidade de Itapeva. Uma bela história de amor começa entre eles. Eles formam um casal encantador, mas com a peculiaridade de serem, entre eles, 1 metro e 81. A união do casal lhes valeu um lugar no Guinness Book of Records como o menor casal do mundo. Esta designação oficial foi uma oportunidade para Paulo e Catúcia transmitirem uma forte mensagem de amor e tolerância. Zlata, uma contorcionista de origem russa, é conhecida como a mulher mais flexível do mundo. Seu verdadeiro nome é Julia Gentel. Zlata é dotada de uma flexibilidade surpreendente. Ela descobriu suas habilidades de contorção aos quatro anos de idade e vem treinando todos os dias desde então. Em um programa de televisão supervisionado por inspetores do Guinness, Zlata revelou a extensão de seus talentos ocultos. Através de uma série de ações incríveis, misturando encanto e contorção, esta bela loira conseguiu cativar todos. Entre suas apresentações, ela foi capaz de estourar três balões em 12 segundos, dobrando-se sobre suas costas. E embora ela tenha 1 metro e 75 de altura, sua excepcional elasticidade tendinosa também lhe permitiu caber facilmente em uma caixa de 30 centímetros de comprimento. Suas façanhas nesta TV tornaram-na a pessoa mais flexível do mundo. Acha Mandela, uma americana de 56 anos, é apaixonada por seu cabelo. Ela tem a distinção de ter as mechas de cabelo mais longas do mundo. Em 2009, ela recebeu o cobiçado título de recordista mundial do Guinness. Naquela época, seu cabelo tinha apenas 6 metros de comprimento. Hoje, com mais de 33 metros de comprimento, suas mechas são verdadeiramente impressionantes. Acha fala de um chamado do mundo dos espíritos para fazer crescer seus cabelos. De acordo com ela, as visões sutis que ainda pulsavam em sua vida e ainda permanecem através de suas longas mechas temíveis. Em uma sessão especial de transformação realizada para ela no Reino Unido, ela disse que seu cabelo pesava entre 11 e 13 quilos quando seco e ocupava tanto espaço que ela tinha que carregá-lo em uma bolsa. Felizmente, seu terceiro marido, que ela conheceu na internet e que também é especialista em cabelo afro, cuida bem de seu cabelo comprido. A pequena Becky Barrett, 32 anos, de Reading, é a mulher mais forte da Grã-Bretanha. Ela consegue levantar mais do dobro de seu próprio peso e vem demonstrando suas incríveis habilidades musculares há mais de dois anos, algo que ela recebeu de seu parceiro Adam. Incrivelmente, a auto-eurofilista Becky pode puxar seu carro com sua filha Kyla e seu parceiro Adam dentro. Entre suas facenhas de força, ela consegue carregar seu namorado de 34 libras, Adam Hales. E durante sua sessão semanal de compras, Becky carrega sua neta Kyla sozinha, além de todos os sacos, com incrível facilidade. Ela é também a única mãe auto-eurofilista a competir nas finais do campeonato britânico para mulheres fortes na categoria de menos de 63 quilos. Ime Mullins é uma esportista, atriz e modelo americana, nascida em 20 de julho de 1973, em Allentown, Pensilvânia, Estados Unidos. Ela nasceu sem fíbula e foi amputada abaixo do joelho com a idade de um ano. Mas não importa o que aconteça, ela conseguiu transformar sua deficiência em um trunfo para sua vitória de sucesso. Antes de entrar no cinema e na televisão, ela participou dos Jogos Paralímpicos de 1996 em Atlanta. E pouco antes disso, durante seus anos de faculdade, ela participou de eventos com atletas saudáveis e ganhou vários deles. O Mullins é um dos poucos modelos que usam membros prostéticos. Desde 2010, ela também tem sido o rosto da L'Oreal para uma gama de produtos de maquiagem. Segundo a revista People, esta jovem mulher é uma das 50 pessoas mais bonitas do planeta. Apesar de sua deficiência, ela alcançou grande sucesso e frequentemente dá palestras inspiradoras em todo o mundo. Ime Mullins é casada com o ator britânico Rupert Friend. O casal uniu forças após três anos de amor, claro. Muito discretamente, ambos haviam anunciado seu compromisso em um evento beneficente. Em sua forma extrema, o sentimento de ciúme às vezes pode ser tão embaraçoso que o verdadeiro significado do amor puro pode ser questionado. Com sua dose de sofrimento silencioso, o ciúme amoroso é um sentimento que parasita o longo e tranquilo rio que deveria ser a vida do casal. Debbie Wood é conhecida por ser a mulher mais ciumenta do mundo. Ela tinha ciúmes terrivelmente invejosos de seu marido, não com uma mulher que pensa ter sido traída, mas com uma mulher que teme nunca vir a ser. Esta inglesa de 40 anos sofre de uma doença muito rara, a síndrome de Otello. Sua patologia resulta em um ciúme quase incontrolável e doentio. Poucos homens no mundo aceitariam este tipo de perfil, mas Debbie se casou com sua alma gêmea, Steve Wood. A história inusitada deste casal rapidamente se espalhou pelo mundo. Através de um amigo mútuo, os dois pombinhos se encontraram no Facebook e têm vivido o amor perfeito desde então. Depois de ter ficado decepcionada com seus relacionamentos anteriores, Debbie ficou tão destroçada que prometeu a si mesma que nunca mais seria ferida por um homem. E é por isso que Debbie não confia em seu marido e usa todos os truques do livro para controlar sua vida. Toda vez que ela sai do lar conjugal, Steve tem que fazer um teste de detector de mentiras. Ela também escaneia suas ligações, seu computador e seu telefone. Monica Riley, uma mulher americana na casa dos 20 e poucos anos. Morbidamente obesa, ela já pesa mais de 300 quilos e não consegue mais se levantar em sua cama, quanto mais andar sozinha. Mas contra todas as expectativas, a ex-supermodelo espera ir mais longe, pois ela quer alcançar a figura insalubre de 444 quilos. Seu objetivo é se tornar a mulher mais gorda do mundo. Para completar, seu marido, Cid Riley, ajuda ativamente a ganhar peso a ponto de alimentá-la com um funil. Entretanto, a aposta de Monica Riley tem provocado fortes reações negativas na internet. Por causa de duas gravidezes que não terminaram em aborto, Monica Riley felizmente mudou de ideia. Obesidade e gravidez não se misturam. Essas foram as 10 mulheres mais incríveis do mundo. Qual dessas mulheres o surpreendeu mais? Diga-nos nos comentários! Música 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 Música